Música Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 30 anos e sou diplomata da turma de 2015 do Instituto Rio Branco. Eu nasci no Recife, cidade onde eu vivi grande parte da minha vida adulta. Quando eu estava no primeiro ano de uma estrada em Ciência Política, eu passei num concurso de analista ministerial e me mudei para Brasília. Foi nesse momento que eu tive coragem de acreditar no meu potencial e comecei a estudar para o concurso de admissão à carreira diplomática. Eu sei que é muito difícil, quando você não está num grande centro, ou quando você não conhece um diplomata sequer, acreditar no seu potencial. Mas esse é o primeiro passo para um caminho vitorioso no concurso de admissão à carreira diplomática. E é possível. Eu sei que há muito medo envolvido, mas a vida quer da gente coragem. E eu gostaria de convidar todas as mulheres a confiarem em si mesmas e prestarem o próximo concurso de admissão. Eu prometo que dessa coragem toda vai vir uma grande recompensa, que é uma carreira extremamente desafiadora, dinâmica, e que te oferece o grande potencial de representar o seu país no exterior. Obrigado. 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 Obrigado.